Oi, meus amores, tudo bem com vocês? Sejam bem-vindos a mais um vlog, e hoje o vídeo é de organização. E eu vou estar organizando o meu closet, gente, porque já passou da hora, já não tô conseguindo mais nem entrar, vou mostrar pra vocês, tá? Como é que tá a situação, está crítica, né? Um dia eu mostrei no meu Instagram, foi bem antes, hoje tá bem pior, então eu vou estar organizando tudo, vou mostrar pra vocês. Estou pegando inspiração, gente, da série que teve no Netflix, da Marie Kondo, não sei se vocês já assistiram, né? Ela ensina a organizar tirando tudo de dentro dos armários, né? Dos closets, das cômodas, tudo, tira tudo, põe em cima da cama, põe no chão, e daí você vai voltar pro armário, pro closet, só o que você realmente quer, o que você não quer mais, você vai dobrar direitinho, vai colocar numa caixa, ah, e agradecer por cada peça, por exemplo, se você não quer mais uma blusa, você vai dobrar, vai falar obrigado, vai colocar numa caixa, né, gente? Então é isso que eu vou fazer. Eu vou estar tirando tudo pra fora, e vou estar voltando pra dentro do closet só o que eu realmente vou usar. Mas, então, eu vou estar mostrando pra vocês como é que vai ser esse processo aí, eu espero que vocês gostem, por favor, não esquece, já deixa um like aí pra você não se esquecer no final do vídeo. Então, agora, sem enrolação, bora lá começar. Então, galerinha, começando aqui, ó, em cima da cama, tem essas roupas aqui que são roupas novas das crianças, algumas minhas, essa aqui tá limpa pra guardar, essas aqui também eu lavei, dobrei, tá aqui pra voltar pro lugar. É, tem uma baguncinha acumulada ali, e aqui, né, gente, é o único espaço que eu tenho pra entrar dentro do closet, pra procurar alguma coisa, é neste espacinho aqui, ó, não dá mais pra movimentar. Olha a bagunça, gente, olha isso, muito bagunçado, tá, gente? Eu confesso pra vocês que eu não sou uma pessoa, assim, organizar, super organizada, sabe? Mas, quando chega nesse ponto, gente, já, eu fico super incomodada, então, eu preciso organizar, sabe? Porque, nossa, não me sinto bem quando minhas coisas tá tudo reviradas, sim, parece que a minha vida também fica bagunçada. Eu me sinto assim, é... Mas eu não consigo manter por muito tempo, sabe? Eu tento, mas eu não consigo, mas quando chega nessa situação, eu já fico doidinha pra poder dar uma arrumada, né? Então, ó, você já viu no meu closet, já tem vídeo aqui, é... Deu fazendo organização com a minha mãe, com a Daiane, então, ó, eu vou estar tirando tudo aqui pra fora. Eu vou voltar pra dentro realmente só o que eu vou usar, né, gente? Aquelas coisas lá em cima, hum... Acho que eu vou tirar também pra dar uma olhada aqui que tem, se alguma coisa eu não vou mais querer, porque ali tem umas coisas que eu não uso muito, e aí eu não sei, eu acho que vou tirar. É, eu vou tirar. Mas, então, eu vou começar a tirar tudo que tá aqui pra fora, tá bom? E aí eu vou mostrando pra vocês nesse processo de organização aqui do closet. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Bom, pessoal, então, coloquei, ó, essas daqui, né, do cabide. Gente, gente do céu, olha isso! Gente do céu, eu não imaginava que eu tinha, eu tenho tanta roupa. Eu estou passada. Como que isso tudo cabia ali naquele, né, naquele cantinho? Parece ser pequeno, não parece? Pra tanta roupa. Mas, olha só, coloquei ali também, em cima da cômoda. E aí, coloquei essa basket aqui, porque agora eu vou ir tirando as coisas aqui das gavetas. Amores, como vocês podem ver, trouxe até essa poltrona aqui, pra mim não precisar colocar essa roupa no chão, né? Daí, essas roupas, gente, são das gavetas. Vou mostrar aqui pra vocês, ó. Esvaziei esta última, esta, esta, só deixei essas duas aqui, que são camisetas de uniforme minha, né, da limpeza. Essas aqui são peças íntimas, eu não vou tirar agora, porque não tem nem lugar pra colocar, né? Ó, isso aqui é aquele negocinho, gente, ó, de silicone, de colocar no peito, sabe? Aí, essa daqui é meias e alguns tops, ó, que eu dobrei e deixei aqui por enquanto. Aqui tem pijamas, essa meia não é daqui, tem aquelas blusinhas de alcinha fininha, esse shortinho aqui que eu gosto de usar quando eu uso vestido, sabe? E, que mais? Ah, mais sabonetinho, meus sabonetinhos da... Olha, esse aqui é da Rinode, sensações. E essa daqui, essa daqui ainda tem roupa. Hum, mas sabe o que que eu vou fazer, gente? Eu vou primeiro voltar as roupas das gavetas, que são essas daqui e aquelas lá da cama, daquelas ali. E aí, depois, eu deixo, por último, as de cabide, né? Porque tem algumas que eu vou ter que experimentar pra poder ver se eu vou querer ou não. Então, eu vou deixar as do cabide por último. Vou já separando as das gavetas, voltando pras gavetas, as que eu vou querer continuar com elas. Pra já poder liberar essa área, né? Liberar as gavetas e liberar essa área aqui também, liberar aquelas ali. Se bem que ali tem umas roupas do meu marido que ficam nesta cômoda. E as roupas... O closet dele, gente, fica ali atrás da porta branca, ó. Depois eu mostro pra vocês, tá? Que eu nunca mostrei, tem gente que fica... Onde é a roupa do seu marido? Atrás da porta branca, sabe aquela porta de espelho? Ali, ó. Pois é. O closet dele é bem pequenininho, gente. Vocês vão ver depois. Mas, enfim. Agora, vou voltar as roupas para as gavetas. E depois eu mostro pra vocês, tá bom? Porque eu vou ter que ficar separando e vendo o que que eu vou querer, o que que eu não vou querer, o que que serve, o que que não serve. Essa aqui, tudo roupa de ginástica, gente. Tanta roupa de ginástica. E eu não vou pra academia. Ver se pode uma coisa dessa, gente. Olha, muita, gente. Tem aqui roupas night que eu nunca usei. Essa daqui, gente, eu nunca usei. Olha como é linda. Talvez agora, quem sabe, né, gente, eu volte a usá-la. Então, vou separando aqui, tá bom? Estamos ainda em processo por aqui. Olha só, tirei as caixas ali de cima. Vou mostrar pra vocês o que eu guardo nessas caixas. Olha, nessa daqui, gente, tem aqui roupa de festa junina, que a minha amiga Isabela mandou pra mim do Brasil. Ela me deu de presente. Um vestidinho de quadrilha. Coisa mais linda. E isso aqui é o negócio de encher, eu acho que é de encher pneu inflável, gente. Se não me engano, eu achava que eu nem tinha essa bomba. Eu peguei um dia e emprestava com a Daiane pra encher pros meninos. Olha, tem máscaras aqui, uma toquinha. Ah, essa toquinha era do Felipe ou do Joshua ou do Nicolas, eu já não me lembro mais de quando eles eram babies. Eu vou deixar aqui, gente, não vou desfazer. Gente, nessa caixa daqui, eu já estou montando a caixa de desapego. Já coloquei shorts. Vou colocar essa jaqueta pra desapego, porque eu experimentei ela... A manga dela tá muito larga, sabe? Então, vou desapegar, ó. Tem umas blusinhas ali também. Ó, roupa de frio. Vou desapegar, porque o que não serve mais pra mim ou o que eu não quero mais, alguém vai querer, eu tenho certeza, né, gente? Ó, vou desapegar dessa. Essa daqui também vou desapegar, né? E essa daqui também, vou desapegar dessa daqui também. É, vou colocar aqui. Pronto. Essa caixa, gente, ó. Coloquei blusas de frio e as calças de moletom, né? Ó, e agora eu vou colocar ela lá em cima. Já nessa daqui, eu guardo as necessaires, gente. Porque, como vocês sabem, eu recebo necessaires todo mês da Ipsy Bag, né? Todo mês eles mandam uma diferente, uma mais linda do que a outra. Eu sou apaixonada com essa daqui. Ó, tem várias. Gente, olha aqui, gente. É muita necessaire. Sempre quando eu faço sorteio, quando eu vou enviar pras, né, pras ganhadoras, o prêmio e tal, eu sempre coloco uma necessaire. Olha essa, gente, que coisa mais linda da vida. Tem umas aqui que são meus xodózinhos, né? Essa é uma delas. Essa daqui é uma delas. Ah, deixa eu ver qual mais. Acho que é as minhas favoritas. Ah, essa daqui também, ó. Essa é uma das minhas favoritas. Formato de ingresso. E acho que essa daqui também eu gosto bastante. Acho que é só. Essa daqui também, acho ela muito linda, ó. Vem com essa renda. Pronto, já separei aqui as minhas favoritas, ó. Separei as que eu quero ficar com elas. Essa daqui, gente, olha que linda. Eu ganhei de uma amiga. Ela foi pra Cancun e trouxe pra mim. Olha que linda. Ai, gente, eu sou muito apegada às coisas que eu ganho, viu? Vou ser bem sincera pra vocês. Quando eu ganho assim, eu gosto de guardar. E olha só, gente. Essa daqui, olha, também é um xodózinho. Só dozinho, sabe por quê? Ela é pequenininha, da Vitória Sico. Eu ganhei ela de presente de Natal. Da mãe de um amigo meu muito querido. E ela também é muito querida, né? A mãe dele pra mim. E ela, eu gosto muito dela. Porque ela, olha só. Ela combina com essa daqui, ó. As duas têm a mesma estampa. Só o escrito que é diferente, ó. Então, ela vai ficar aí. E eu separei aqui, ó. As necessaires do desapego, ó. Que são essas aqui. Separei essa bolsa aqui também, da Kipping. Ela é uma bolsa bem grandona. Eu usei essa bolsa, gente. Muito! Eu usei ela muito. Ela tá assim, né? Bem acabadinha já, ó. Sabe? Desbotadinha aqui. Mas, vou falar pra vocês, tá? Tá aí uma coisa que tem razão de ser caro. Porque a qualidade é excelente, gente. Nossa, eu amo Kipling. Ah, então, aqui, ó. Essas estão as necessaires. Bom, tamo indo, né, gente? Pouco a pouco, mas estamos aí, meus amores. Como vocês podem ver. Tivemos um grande progresso aqui, né? Olha, aqui tem as... É... A caixa, né? Com os desapegos, ó. Inclusive, essa daqui é mais uma que eu tô desapegando. Muita gente que me acompanha, com certeza, já viu eu usando muito essa bolsinha aqui da Kipling. Mas, como eu comprei outra, vou me desapegar dessa daqui também, né? E aí, galerinha, o que que acontece? Vou finalizar esse vídeo por aqui. E vou finalizar essa organização amanhã, porque já cansei, gente. Nossa, Deus. Quero fazer amanhã pra mim fazer com calma, tá? Porque aí amanhã eu vou fazer essa parte que são as roupas de cabide, né? Que algumas delas eu vou ter que estar experimentando pra ver se serve e se não serve mais. E ainda tem aquelas ali. Guardei umas roupas do meu marido que tava em cima da cama. E agora, aqui dentro do closet, ó. Eu coloquei tudo o que precisava dentro daquelas caixas. Aquela ali tá vazia, porque eu ainda não sei o que que eu vou guardar nela, né? Vou esperar pra ver o que que será. E aqui eu finalizei essa... Não, essa não. Essa eu ainda não mexi. Eu organizei essa. E ela ficou lotada, gente. Essas aqui são as minhas blusas de usar dentro de casa, sabe? Ó, essas são as que eu mais uso. E aí, aqui, nessa última, temos os shorts. Apesar de eu ter tirado bastante, ainda ficou aqui uma gaveta cheia. Essa daqui são roupas de academia. São as blusas. Ó, de ginástica. Tem de zumba. Tem várias aqui. E essas aqui são as legs, os shorts. Umas coisinhas aqui. Essas aqui são peças íntimas e tal. E ali, a parte de sapato, algumas pequenas, as bolsas. E essa bagunça aqui que eu não mexi. Então, pessoal, eu vou finalizar esse vídeo por aqui, porque já são 10h20 da noite. E eu quero editar esse vídeo pra poder jogar amanhã. Porque, como vocês sabem, né? Eu estou no VEDA, então eu tenho que ter vídeo todos os dias, né? Então, eu quero já editar esse vídeo, já jogar amanhã pra vocês a primeira parte, né? E aí, depois que... Amanhã, eu gravo a segunda. E edito pra postar logo em seguida também, tá bom? Ah, então é isso, gente. Espero que vocês tenham gostado aí, né? Um pouquinho aí de ver a minha organização. Espero que também eu tenha motivado você de alguma maneira, que tá precisando aí de alguma motivação, né, gente? Porque eu adoro assistir esses vídeos de organizações. Então, sempre me motiva. E aí, eu espero ter motivado você também. Se você precisa dar uma ajeitadinha aí no seu armário, tá bom? Depois me conta, me conta lá pelo Instagram, né, gente? Já que não tá podendo ter comentários aqui no YouTube, né? Quem sabe hoje que esse vídeo não apareceu as crianças, possa ter comentário. Não sei, vou torcer pra que sim. Mas caso não tenha, se você puder, depois me conta lá pelo Instagram, tá bom? Então, é isso, pessoal. Um grande beijo, fiquem com Deus. Não esquece de se inscrever, deixa um joinha e até amanhã. Tchau!